O frio é mais um dos problemas enfrentados pelos moradores de rua e aqui em Ouro Preto, a Secretaria de Assistência Social está com algumas iniciativas para esse grupo. Um projeto para a implementação de um abrigo para pessoas em situação de rua é uma das propostas da Prefeitura de Ouro Preto. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, eu converso com a Lígia Cristine Lacerda, que é assistente social do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Tudo bem, Lígia? Tudo joia! Muito obrigada por sua participação com a gente. E para começar, gostaria de saber em relação a esse projeto desse abrigo. Ele já tem um planejamento? Como que está sendo essa questão? O projeto para a Casa de Acolhimento em Ouro Preto, nós já temos esse projeto pronto e a gente tem a intenção de implementar até o ano de 2022, no ano de 2022. E aí é uma casa para acolher as pessoas que estão em situação de rua, onde o CREAS já vem fazendo esse trabalho de acompanhar essas pessoas, e identificar as demandas que vão se apresentando. Certo. E em relação às pessoas que estão na rua nesse momento, enquanto esse abrigo não é realmente efetivado, essas pessoas que estão nas ruas, a Prefeitura tem dados em relação a essas pessoas, a origem, por exemplo? Então, no CREAS nós vamos fazendo esse acompanhamento semanalmente com essas pessoas em situação de rua, e também construindo esses dados, quem são essas pessoas, quais demandas elas apresentam, de onde elas são. Então hoje, até o momento, nós temos em média 40 pessoas em situação de rua, em Ouro Preto. E é importante a gente destacar que grande parte delas são natural de Ouro Preto mesmo, né? Então, a gente faz o acolhimento, uma escuta qualificada, né? E aí vamos fortalecendo os vínculos com essas pessoas e entendendo a realidade em que elas estão, né? Então, o CREAS, ele visa diminuir esse agravamento do risco social e pessoal dessas pessoas e também trabalha essa construção da saída das ruas, né? Então, eu acho importante, assim, a gente destacar que é sempre visando a autonomia, né? Dessas pessoas que o nosso trabalho se dá, né? Então, assim, é um processo que tem que ter mesmo essa construção dos vínculos, entender essa realidade para a gente poder atuar. E aí, nós, enquanto CREAS, nesse acompanhamento a gente consegue, né? Através do trabalho em rede, acessar a saúde, né? Nós temos um trabalho muito próximo com a saúde, com os outros CREAS, os outros equipamentos da assistência social. Acompanhamos essas pessoas para retirar seus documentos, né? Que muitas delas já não têm mais esses documentos. Acompanhamos no CAPES, principalmente, que é um setor da saúde que a gente atua bastante. Hospitais, unidades de saúde. E também, né, acessar os benefícios, né? Os benefícios que a assistência social oferece, né? Para essas pessoas, enquanto sujeitos de direitos, né? Sim. Essas pessoas em situação de rua têm a possibilidade de ir para um hostel, por exemplo, enquanto esse abrigo oficial não é implementado? Nós temos o hostel, mas o hostel hoje, ele é muito uma casa de passagem, né? Que é um lugar onde a gente consegue atender muito mais aos migrantes que por aqui passam do que necessariamente essas pessoas que estão em situação de rua, né? E por isso a implementação desse abrigo, né? Dessa casa de acolhimento é o que a gente almeja aí, né? Para o próximo ano, para poder atender melhor essas pessoas e trabalhar também essa reconstrução dos vínculos, né? Ver a possibilidade de reconstruir vínculos comunitários e familiares, que é o essencial, né? Do nosso trabalho e conduzir da melhor forma, né? Essa saída das ruas. Sim. E em relação às pessoas que optam em ficar nas ruas, elas recebem algum tipo de assistência? É, como eu já ressaltei um pouquinho, é direito delas também estarem nas ruas, né? E a gente, enquanto assistência, a gente visa acompanhar e ver o que elas conseguem acessar em relação aos benefícios, né? Produtos tipo de cobertores que a gente precisa, né? Nesse frio e outros acessos, né? Que a gente consegue. Elas estão sempre em acompanhamento pelo CREAS, né? E pra gente ir entendendo um pouquinho essa realidade e ver como a gente consegue intervir da melhor forma, respeitando o espaço delas e o que elas almejam pro momento. Sim. E quais motivos que levam uma pessoa a ir pras ruas? São vários fatores, assim, né? Que implicam na saída das ruas. Pode ser a questão de desemprego, né? Que aparece muito pra gente. E eu acho que a pandemia, ela traz isso, né? De forma mais agravante. Tanto que eu sinto, eu percebo, né? Que o número de pessoas em situação de rua tem aumentado. Por conta dessa questão do desemprego, é uso também de substâncias, né? Álcool e outras drogas, que fazem com que os vínculos familiares sejam rompidos, né? Ou fiquem fragilizados e acaba que as pessoas ficam nessa situação, né? Então, eu vou fazer isso, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso.